Sim, vamos fazer estas duas sessões no Salão Prato e Prato da Cozina de Estoril, dia 14 de Abril, e depois vamos repor no Auditório Jorge Sampaio de Olga Carnaval, dia 23 de Junho. Muito bem. Temos também connosco a Raquel Lopes, que é protagonista deste esprecar. Raquel, o que é que é mais difícil, ou o que é que foi mais difícil neste desafio? Foi tentar encaixar em nós a maneira como os cubanos dançam as coreografias e fazem as coreografias. Foi a dificuldade que nós tivemos. Mas agora já sabemos aquilo muito bem e acho que está super giro. Conheces Cuba? Não, nunca lá fui. Mas aumenta a expectativa e o interesse e a curiosidade dela. Sim, tenho muita curiosidade em lá ir. Está toda a gente afinada? Sim. Os ensaios foram muito intensos? Estão desde Agosto a ensaiar? Sim. Desde repetir, repetir, repetir para ficar perfeito. É a tua estreia enquanto protagonista assim num grande espetáculo? É. Como é que estão aí os nervos? Estou bastante nervosa e ansiosa. Olha, eu agradeço a vossa presença. Espero que corra tudo bem e que a casa encha. Muito obrigada, muito obrigada. Queria também aproveitar para convidar a todos. A nossa academia está sediada em São Domingos de Rana. Temos várias modalidades. Temos dança contemporânea, bale clássico, sevilhanas, técnica de castanholas, hip-hop, teatro, canto. Portanto, temos um leque bastante amplo de modalidades para as pessoas poderem sofrer. Muito bem. Fica o desafio e o convite. Obrigada.